Música Opa mano, estamos aqui com mais um vídeo pessoal, não vai ter Cá estamos aqui com a escadaria da morte, barra da sorte E tem a fotinho da vergonha, junto com Authentic Games Galera, queria falar nada não, mas depois de perder Eu não tenho um histórico de vitória, velho, eu estava percebendo isso, hoje eu estou competitivo, velho Ah, não, não, não Hoje já cobra vai piar, mano A cobra vai piar, já é diferente Mas Tulião, se a galera quer escadaria toda semana aqui no canal, o que eles tem que fazer? Galera, é só aquele... Caraca, mano No like, tá ligado? O cara já empolga, né? Deixa aquele tapão, é aquele esburra o gostei, mano Que a gente traz escadaria Tulião, então para aqui atrás da faixinha e eu vou contar, mano Ó vai, né, mano? Você tá todo o pedaço aqui, fi? Aí agora é só por Deus, tá preparado? Mano, nasci pronto, vai Então vai, é um, é dois, é três É três Pera aí, game mod zero, né? Tirou? Tirei Um, dois, três e... Vai! Ele é, ele ganha Ai meu Deus! Uh! 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 Pode usar coisa para atrapalhar o amiguinho? É, com moderação, né? Com consciência, né, vovó? Ai, caraca, tem que abrir quando vem isso, tem que abrir os debaixo também, mano? Tem? Ai! Gostou da aguinha ali? Não, me atrapalhou, velho Nossa, ô! Ah! Dois! Calma, eu abri um seu, eu abri um seu, mano Tinha um seu ali embaixo Ah! Varei, mano! O Léo tá na vantagem agora porque eu varei, mano Bocão, olha o que eu tô colocando aqui na sua, velho Não, não, mancada, velho Não vale, não vale Foi! Ah! Se ferrou! Não, eu tô protegido Ah! Tullio, agora como eu chego aí, velho? Bocão, eu não sei, mano, mas eu sei que eu... Ai, meu Deus! Ai! Tullio, não tem nem como você chegar Mano! Bocão! Eu coloquei, mano! Ferrou, velho, eu tô preso Bocão, eu não tô nada Ah! Sou bala! Tullio, não tem como eu chegar aí, velho Mano, Bocão, na vida Às vezes a gente é atrasado, né? Por algumas coisas Ai, ai, não, 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 não Ah, mano Nossa! Galera, o Tullio trapaceou, mano Não trapaceei nada, mano Eu só estourei TNT que eu ganhei, velho Caraca, mano Nossa, Bocão Sabe o que eu fiz? Coloquei lava no seu caminho, velho Mentira, velho Sério que vai cair lava aqui agora? Vai, ó Coloquei lá no topo Tá caindo, velho Seus look block... Nossa! Você não vai saber onde tá seu look block, velho Você vai ter que quebrar na ca... Isso vai te atrasar o... Cadê? Você tá aí embaixo, Bocão? Vou te ajudar Mano, como você subiu, velho? Aí, ó Vou colocar água Boa sorte pra... Pra conseguir, mano Encontrar seus look blocks ali, viu, velho? Ai, tô subindo, tô subindo, tô subindo Cê é louco, mano Como que eu vou estourar isso daí, meu nego? Vai, vai quebrando Você vai ter que ficar batendo, mano Peraí, tem um aqui Um aqui Colocão Foi mal Não, não Ai, o creeper Nossa, eu sobrevivi Mano Spock, é impossível agora, velho Não, peraí, não é não Eu vou ter que ir pro seu lado, velho Eu vou ter que tirar a lava que eu coloquei nos seus look blocks, mano Senão eu não consigo ir pro... Mano, tô subindo Sou brasileiro e não desisto nunca, filho Bocão, tô usando o bloco, hein Ó, fui pro seu lado aqui Coloquei a lava de novo, mano Você achou que ia... Mano Não ia, mas... Agora vai Ó, o Tandy Games morreu? Não Spock, a gambiarra que eu tô tendo que fazer pra chegar no meu look block, mano Olha isso aqui, Spock Olha o buraco que o Creeper fez, mano Tulio, só queria te dar uma má notícia Eu tô chegando, velho Mas você não quebrou os lá de baixo dentro da... Tô quebrando... Ah! Vai, quebra Nossa! Ai, meu Deus, não! Morreu! É minha diferença! Ai, o Creeper! Uh! Mano Agora é a corrida, velho É a corrida E eu quebrei os da lava, hein Pulei Sobe, 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 sobe Filha do mamãe, mano Tô chegando, galera Tô chegando Tomara que você morra Vai ter um Creeper lá em cima Vai nada Tô chegando Mano, se eu perder Eu vou exigir recomputagem no meio da lava, hein, velho Ainda tem lá Ah, não! Uh! Uh! Não! Tá, tá, tá Ele tá na frente, galera Ele tá na frente Calma Não, não, não! Tá, 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 tá Autente que... Mano, pior que eu nem morri, mano Mano, eu tô... Ó, eu tô tentando colocar um bloco aqui pra gente passar, mano Se não, não... Uh! Não, pulei Show da... Peaceful Pra colocar mais fácil pra nós No... Pô, cão, ó lá Tinha um look black aqui, não quebrado, hein Ai, caiu lava, caiu lava em mim, mano Vou morrer, queimado Errou, velho Não, eu tenho que pular na água Pular, autente Uh! Pô, que é impossível subir agora, velho Calma que tudo tem um jeito Você viu o tapão que você tomou, mano? Lógico, mano Você me esmurrou, velho É porque eu fiz o que era necessário para ser feito, velho Eu tô subindo, eu tô subindo, eu tô chegando Autente que tá ali ainda na lava, mano Ele foi querendo dar uma despertada Não, não me derruba que eu tô fazendo a ponte Ponte aqui, velho Então vai lá, monarque Aqui, ó Sobe Eu peguei um Ai, ai Você encontrou outra rota? Mano, como que você chegou aí, Jesus? Isso que é Falou, Spock Até mais, mano Falou, mano, bro Ai Não Ah, mano Autente que aí você tá ajudando os amiguinhos, velho Mas sabe, eu me ferrei, mano Não tem como eu ir pra lá, velho Ai Ufa, caiu na água Não, a lava tá vindo Nois, Spock Aqui embaixo tem muito bloco, velho Caraca Agora eu só tenho que subir de novo, velho Errou pra você, mano Se eu subir, eu ganhei Não queria falar nada não, hein Mano, como que eu vou chegar ali, velho? Spock, às vezes você tem que cair Às vezes você tem que Tem que pular pra pegar bloco lá embaixo, mano Mano É impossível Tem muito bloco Olha os blocos que eu tô voltando, mano Peguei, peguei Mano, olha só A inteligência do menino Ah, vai Ai, não consegui, mano Caraca Autente que a gente tem que trabalhar em conjunto Mano, mas não podemos, Popó A gente tem que trabalhar em conjunto Vem aqui, né Eu tive que descer lá embaixo, velho Pra pegar bloco, mano Não é certo você me dar um tapa, velho Não, eu não pude dar um tapa Mas a ponte que eu vou fazer Ai Mano Não Demora pra fazer essas pontes, velho Não, pera Eu tenho um leite Nossa, eu vou pegar água Falou, Pacão Não, mano Não, não, não Você não vai me deixar pra trás, galera Eu não quero tirar foto mais uma vez, tá ligado? Pô, aqui você tá sendo competido, hein, velho Não, mais uma vez não, velho Ferrou Até mais Até mais, mano, bro A gente se vê lá na Coab Ai, calma Falou, Pacão Caraca, tem muita lava, velho Eu vou te ajudar com a lava Eu tô aqui, ó Tô plantando o bem Pra colher no futuro, mano Pacão, falou, mano Só que nesse caso aqui Plantar o bem não tá ajudando nada, não, velho Não faça isso, Autêntico Não abandone seu amigo, velho Pacão, é questão de fotos, né? Mano, mas a galera quer ver uma fotinho sua, velho De novo? Mais uma vez não, velho Se fosse a primeira, eu até te ajudava, pá Seria aquele amigo pra todas as horas Mas... Ó, fiz o meu caminho Caraca É sério, mano Eu já virei muito meme nessa vida, já, mano Chegou Tô ligando da Coab Cheguei no próximo look block Dois Mais um Outro Vai logo Ah, não 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 Continua Não para Não para, Autêntico Não desiste Falta poucos Ai Calma Cheguei Cabei Ah, mano Morri Caraca, mano Eu achei que eu ia morrer antes, velho Ah, você chegou Você morreu, Autêntico Eu cheguei, mas eu morri, mano Olha aí, ah Lê o chat, mano O chat não mente, mano Autêntico Cadê? Olha lá Leia Eu não tô vendo aonde Ali, ó Ah, ah You Espera Eu ganhei, mano Eu faço You came through Não, não, não Mas saiu o fogo, já te fiz É que tá Eu tô falando sério Cheguei lá no topo, mano Chateado, mano Mas, ó Vou lá Ah, o beacon tá até aceso Ah, não É que eu abri Não, mas tudo bem Se você não tá acreditando, pocão Eu faço questão de de novo, velho Cadê a água? Tá ali Tá ali, tá ali Tá ali Ai, cara Ó, mano Mas se você ganhar Eu vou ter uma manega, hein, velho Porque eu tinha chegado bem de cima Opa, tô chegando Tô chegando lá Tô longe pra caramba ainda, velho Só na minha frente de novo, velho Ó, tem um look block Ficou pra trás, hein, mano Meu? Aham Onde você tá vendo isso? Tô vendo nada não, velho Aqui embaixo, ó Onde eu tô aqui agora Ah, eu vou morrer, mano Mentira que eu vou morrer pro fogo, velho Ó, eu tava chegando, velho Vai se ferrar Caraca, mano É muito longe, mano Cara, deixa eu pegar bloco aqui embaixo Aqui, aqui, aqui Não é bloco, não é bloco Calma, eu vou ganhar duas vezes Então você vai ter que tirar duas folhas da vergonha, viu Não, para com isso, mano De jeito madeira nenhum Eu já ganhei Eu já ganhei uma vez já, velho Eu tô falando sério Eu passei no fogo Aqui, ó, ó, ó Mano, o pó tá trepando aqui Ó lá, lá, lá Tô subindo Mano, pô, mas eu já ganhei, velho Ai, quase Mas eu Não, 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 não Sai, sai, aranha Não, não, não venha Não, mano Desisto, ele ganhou, mano Vai se ferrar, mano Você viu lá meus lookblocks tudo limpo já, mano? É, mano, e eu não Vai, tô bravo, mano Tô bravo É, mano, eu tô subindo Não, calma Ainda eu tô subindo de novo Pra mostrar pra você Ah, tem umas aranhas ali em cima, né, velho Eu não tenho mais como subir, velho Mancada, velho Mas eu, Pocão Ah, mano Olha lá, ó Chegou? Calma Tô passando aqui Aranha, filho do mamãe Calma Deixa eu pegar a espada Vou pegar a espada Matei duas aranhas Ó, Pocão Vai Quer o solo de artifício agora ou depois, mano? Espera aí Deixa eu chegar ali Sai da água pra eu ver os solos, vai Calma Não, não Continua subindo, velho Faltam três lookblocks seus, velho Você vai ver o que aconteceu com um deles, mano Pode ir subindo Ele me trollou, mano Certeza O Naipedic Vigarista, vai Olha aqui em cima o que eu tô fazendo, ó Olha, Pocão Eu quero que você veja o feito, mano Feito, mal feito? Como que é? Ó, olha lá, ó Cê, ó Cê tá vendo seu lookblock, esse aqui? Tô Vai ser tipo um cio Não, não Não Galera É nesse pôr do sol Que eu falo Eu perdi, mano Então, galera Fiquem com a foto da vergonha Muito obrigado por ter assistido até aqui O canal do Authentic que tá na descrição Junto com o canal de todos os galunos E galera Ó, como eu ganhei duas vezes, mano Eu, vão ser duas fotos da vergonha, velho Eu já tinha chegado aqui em cima Então, falou, galera Vai, depois dessa eu vou até pular Por favor, vai E aí E aí E aí E aí